Jesus trouxe Deus para as vidas humanas. Deus se fez humano. Quando Jesus nasceu, Deus se tornou homem para que pudesse se pôr em companheirismo com o homem e no homem para alcançar um único propósito. Que é trazer ao homem o que Deus é. Não o que uma igreja é, mas o que Deus é. Jesus veio para que pudesse apresentar Deus ao homem. E o homem não quis isso. O Espírito Santo vem hoje de modo semelhante. Para apresentar Deus ao homem. Mas o homem quer ir à igreja. Isso alaga o seu pensamento. Ele não consegue sondar isso. E devemos aprender que Deus não é conhecido por concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo. Não por qualquer outra via. Jesus, a Bíblia citou claramente para nós Que ninguém pode chamar Jesus de Cristo E se você nunca recebeu o Espírito Santo Você não sabe que Ele é o Cristo Pois essa é a única maneira que Ele se revela Agora, como puderam aquelas pessoas Deixar de ver quem Ele era? Como deixaram de ver isso? Como poderia ser Quando foi dado a conhecer e mostrado tão claramente? Como puderam deixar de ver? Que palavra! Quando Ele quer palavra Pensem nisso Hoje se cumpriu esta Escritura Hoje se cumpriu esta Escritura Diante dos vossos olhos Quem disse isso? O próprio Deus Usou qual é o intérprete da sua própria palavra Hoje se cumpriu esta Escritura O próprio Messias De pé na presença da Congregação E lendo uma palavra da Bíblia relativa a si mesmo E depois dizendo Hoje se cumpriu esta Escritura Eles ainda assim não conseguiram ver A Bíblia relativa a si mesmo